Música Localizado na Boca do Rio, em Salvador, o restaurante Frango do Moura mantém o charme do melhor custo, benefício da cidade. O Metanoia esteve lá. É o melhor da Bahia, é o frango que todo mundo conhece, quem não conhece precisa vir conhecer, tá? O frango que é diferenciado, a maneira de ser feito e tudo. Nós temos também, temos picanha, temos carne do sol, picanha do sol, picanha suína, temos carneiro. O restaurante Frango do Moura da Boca do Rio, fideliza os seus clientes através do melhor custo, benefício da cidade.